Eu sonhei que tinha chegado mais participantes novos e a Ivete Sangalo, bem tranquila, jogando aqui, olha pra ela e falei, tu vai morar aqui? Aí, carajo, aí complica pra nós, ela é bem tranquila, imagina ela aqui, nossa, ela vem passar um dia, não, mas é que ela aí, ela é só como participante, eu falei aí, essa é difícil. Se ela me agredisse aqui, eu vou falar, eu vou ser a gente no seu lugar.